É meio difícil de enxergar, mas deixa eu tentar dar um super zoom aqui pra vocês verem. Não tem nenhum pixel duplicado, o que é muito comum quando a gente coloca em tela cheia esses jogos. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. E hoje eu tô afim de fazer o update do meu 351ELEC. Esse daqui não vai ser um vídeo tutorial ensinando vocês. Eu já tenho um vídeo, tá aqui na bolha, eu vou deixar aqui na descrição ensinando a instalar o 351ELEC. É um vídeo de um minuto, então dá pra você assistir várias vezes e aprender. Não mudou nada. Eu também devo ter vídeo ensinando a fazer o update, mas que é muito fácil. Depois eu faço um outro vídeo dedicado aí, ensinando a fazer o update. Hoje eu só tô afim de ver aqui minhas primeiras impressões com esse 351ELEC. Vamos ver se ele mudou muito mesmo, se tá tudo igual. Lembrando que se você tá com um console zerado ou não, qualquer um desses, o RG351P, MV, UMP, tem guia lá no meu site. Guia completo, escrito. A equipe do 351ELEC criou um site novo que tá topzera. Então, recomendo. Bom, tô ligando aqui o console. Vamos ver aqui o que eu já tenho nele. Tenho vários jogos aqui configurados. Vamos ver a versão que eu tô nele. Tô na versão 2021-1020. Então, já tem mais de um mês que eu não faço o update. Vamos ver aqui. Updates e downloads. Eu tô na versão beta. Vamos pra versão release. E vamos fazer update. Start update. Ele agora deve baixar essa última versão, que eles estão chamando de Floresta dos Abacaxis. Pineapple Forest. Yes. Ele tá baixando automático pra mim e vai instalar. Se você tava usando a versão beta que nem eu, é assim que você faz o update. Pra verificar ali como que tá essa nova versão. Se você tá usando... Se você não tava na versão beta, você não deve ter update sem fio. Que nem eu tô fazendo agora. Aí você vai ter que tirar o cartão. No caso aqui seria o cartãozinho de baixo. Tirar o cartãozinho de baixo. Baixar o update no site deles. O site deles tá lá no meu site. Victoriemini.com ou .com.br. Mas o site deles eu acho que tá bem fácil também. Eu acho que é 351elec.de. Bem simples também. Bem direto. Dá pra chegar lá. Mas de qualquer forma, o link deles tá lá no meu site também. Não tem erro. E ali você baixa o arquivo em update. Aí você coloca dentro da pasta update, nesse cartão de baixo aqui. É quando você ligar o console na próxima vez, ele vai começar o update. Pra mim agora ele tá fazendo download. Então na verdade o que ele tá fazendo aqui é pegando esse arquivo que eu falei pra você baixar manualmente. Lá no site deles. E baixando aqui por dentro pra mim. E já colocando dentro da pasta download. E aí depois ele vai sozinho reiniciar o console. E quando ele reiniciar, ele vai sozinho instalar o update. E a gente já vai ver como ele vai ficar. Deve demorar aqui alguns minutos. Eu tô falando aqui só pra gente dar uma enrolada. Mas isso já tá na metade dos 50%. Então, considera aí mais 50% pra frente. Até ele terminar. Update completo. Ele vai reiniciar agora o console. Bom, toda a minha biblioteca de jogos continua aqui. Aparentemente, assim, em primeiro olhar, não parece que mudou muita coisa. Vamos ver aqui, de repente, as capinhas dos jogos. Aqui também tá parecido. O tema não parece que mudou. Vamos ver se a gente consegue, de repente, atualizar esse tema. Eu já tô conectado na internet. Pra conectar na internet, é só via aqui em Network Settings. E aí você programa aqui. Opa, eu achei que eu estivesse na internet. Mas essa é a rede certa. Como que ele fez esse update sem internet? Meu Deus. Não faço a menor ideia como que ele conseguiu fazer um update sem internet. Mas ele conseguiu. Vamos ver aqui em updates e downloads. Vamos ver aqui em packages. Quer dizer, vamos ver aqui em temas. E vamos ver se teve algum update para o meu tema. Eu esqueci qual tema que eu tô usando. Ah, é esse Epic Code. Update. Opa, parece que já instalou. Não parece que mudou muito, não. Mas tá interessante. Ah, a tela parou de ficar cheia. Agora mostra a capa inteira ali do jogo. Gostei. Gostei bastante, sim. Eu vi que mudou algo do Retro Achievements. Vamos ver o que tem aqui no Retro Achievements. Tá bonitinho. Eu gosto muito que ele fica assim na primeira imagem. No Metroid Fusion, eu comecei a jogar no meu X18S. E quero fazer ainda alguns vídeos jogando. Eu comprei esse jogo original no cartucho. E quero ensinar vocês a fazer cópia do cartucho original. E passar pra dentro dos consoles pra jogar oficialmente. Zero pirataria. Eu acho que aqui tem as mesmas coisas. Não mudou muito, não. Downloads. Será que já tem aqui um beta? Bom, muito maneiro. Eu só queria mostrar aqui uma última coisa pra vocês. Que é uma coisa que o Russ mostrou no vídeo dele também. E o criador do 3.5elec não gostava dessa ideia. E eu tava propondo ela pra ter como opção aqui no 3.5elec. Que é o quê? Aqui quando você aperta Select em Advanced System Options. Antes não tinha Bilinear Filter. Também, eu acho que também não tinha Filter Set. Eu acho que não tinha nenhuma dessas duas opções. A gente foi ali e falou, pô, podia puxar, né? Porque pra configurar isso a gente tinha que entrar dentro do Retro Arch. Fazer essa alteração e salvar dentro do Retro Arch. Mas quanto menos a gente desconfigurar o Retro Arch e a gente só mudar aqui pelo Emulation Station, melhor. Porque é mais fácil de corrigir alguma bagunça por aqui do que por lá. O Russ acabou falando ali que concordava comigo. Que dava realmente uns 95% de Sharpness. Que era o que eu tava falando. Olha, não é perfeito. Mas fica 95% lá quase perfeito. O Russ concordou. E ele mostrou no vídeo agora como a melhor opção na opinião dele também. O que que é? Você vem Bilinear Filter e deixa On. Muda aqui o Filter pra Normal 2x. Desliga o Integral Scale. Desliga o RGA Scale. Tá bom? Os dois aqui tem que estar desligados. E também desliga o Shader. Não pode ter nenhum Shader. Esses três aqui tem que estar desligados. Aumenta aqui o 2x. E aumenta aqui o On. E coloca o jogo na tela cheia. Por exemplo, o Super Nintendo. Ele é 4x3. Mas qualquer jogo que você colocar na tela cheia. Com esses settings que eu mostrei aqui agora. Ele vai entrar como se fosse Perfect Pixel. Ele não vai duplicar nenhum pixel. E você vai poder jogar ali na tela cheia. Então vamos abrir aqui qualquer jogo. Esse jogo aqui, por exemplo, era um dos meus prediletos quando eu era criança, mano. Eu adorava alugar esse jogo na locadora. Abri o Retro Achievements. 0 de 7. Ó, parece que já tá bem configurado. A tela tá bonitinha. É meio difícil de enxergar. Mas deixa eu tentar dar um super zoom aqui pra vocês verem. Não tem nenhum pixel duplicado. O que é muito comum quando a gente coloca em tela cheia esses jogos. Principalmente ou fora da escala inteira. E aqui no caso, não tem nenhum pixel duplicado. Esse jogo aqui era muito maneiro. Mas o ruim é que você tem que decorar ele pra você não gastar as estrelinhas. E só usar na hora certa. E tem um monte de coisa secreta nos mapas. Você é surpreendido várias vezes. Você marcou bobeira, você morreu. Ah! Não dá pra pular em cima? Como é que fazia mesmo? Assim. Ah! Muito louco. Esse jogo aqui é irado. Galera, era só um update rápido mesmo. Eu ainda vou fazer um tutorial ensinando tudo. Eu só queria dar uma checada aqui. Ah, outra coisa. Eles falaram que ia ter agora Cloud Save. Vamos ver se tem alguma informação aqui. Cloud Save Restore Cloud Save Backup. Vamos clicar aqui pra ver o que acontece. Erro. Se você for até Rons, Game Data, Rclone, tá faltando ali um arquivo. Por favor, entre até no GitHub pra achar essa informação. Interessante. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Mas Cloud Save é uma das coisas mais importantes aqui que esse console poderia ter, mano. A gente vai finalmente poder nos proteger e nunca mais perder os saves dos nossos jogos. Porque a gente, às vezes, guarda com tanto cuidado. Tem várias outras vantagens. Eu recomendo que se vocês querem ficar dentro de tudo que eles alteraram aqui dentro, cola lá no GitHub deles. Tem update toda hora. Tem também o GitHub Beta. Tem um link lá no meu site, victoriamini.com.com.br. E nesse beta tem mais updates. Vamos ver se já saiu algum update beta, por exemplo. Vou clicar aqui em Start. Update se downloads. Vamos mudar o canal pra beta. E vamos Start Update. Vamos ver se tem algo. De repente ele fala, não tem update. Opa, tem aqui uma versão beta do dia. E vamos lá. Vamos pra versão beta. Eu gosto dos betas deles. Tá fazendo update aqui novamente. Mesmo update que tinha feito aqui no início do vídeo com vocês. Lembrando que aqui na descrição, tem um link pra um vídeo ensinando a instalar o 351EQ em menos de um minuto. Manda esse vídeo pro Easy Nobre logo, que ele até hoje não entrou pro 351EQ. Com certeza ele vai curtir muito. Então se alguém aí curtir, ele manda esse vídeo aí de um minuto pra ele fazer logo isso. Eu devo ter algum vídeo ensinando a atualizar, mas eu não lembro agora o título de nenhum. Mas de qualquer forma, ainda devo fazer um guia ainda esse ano. Ensinando tudo, desde o update até as primeiras configurações e tudo que eu gosto de fazer. Lá no meu site, victoriamini.com ou .com.br, já tem um guia escrito completo com todas essas partes. Como instalar, fazer update, colocar os portos. Tem um monte de informação lá. Então se você não foi lá ainda, vai lá dar uma olhada. victoriamini.com ou .com.br Galera, muito, muito obrigado. Quero tentar editar esse vídeo aqui rapidinho, porque hoje à noite tem live. Talvez tenha live no meu canal, porque normalmente terça-feira é live no meu canal. Mas o Gui do Oasis Digital falou que amanhã ele não vai poder fazer a nossa live com a live. Pediu pra mudar pra hoje. Então talvez mude aí. Quero ver se eu consigo editar há tempo esse vídeo pra sair. Se der tempo, eu ainda faço uma livezinha antes. Mas não sei. Não sei como que vai ser o nosso futuro aqui. Só sei que eu preciso agradecer a vocês. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini. Aqui em todas as redes sociais. E como sempre, eu volto. No Instante.